1 3 4 5 5 5 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Sama ka magkunta? Magkunta ako sa bayan. Bili ako ng sapatos, man. Bili ang sapatos? Sige. Bili ako ng sapatos. Sama ko. Sama lang ako. Sama ka. Oo. Sisi. Sama tayo sulit. Eh, eh, eh. Katika lang. Sagi, katika lang. Ano, man? Katagliek lang. Katika, ma? Eh, itong listatin mo? Oo. Oh, yun lang. Sim. Ok. Ok. Sim, agora. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. é um um a ae, eu vou fazer um bairro, isso é um pouco então eu vou pegar um pouco então eu vou pegar chico porque? porque eles falam com a palover da tarde? ele falam com a talaga cara, o cara não vai acontecer com a minha cabeça deixa eu passar oi, oi 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 Tchau, tchau.